Tem festa na vila do Chaves, porque os mexicanos vieram e... Paulinho, porra, aprontaram pra cima do Brasil, né? Fizeram a festa. Olha o contra-taque do México, chutou pela linha de volta. Vai dançando o México, chutou daqui pra fora. Vem chegando o México de novo, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, vai pra fora. Ele vai chutar, ele vai chutar, ele vai chutar, ele chutou. Perdeu. Ficou nem, bateu, defendeu, Oxoa. Defendeu! Oxoa, 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 Oxoa. Está convidado a sair da minha casa. Deixa pra outro dia. Nenhum outro dia, agora mesmo. E você também. E eu também, eu também? Sim. Enfim, paz, tranquilidade, silêncio. Vai, Brasil, agora vai. Brasil, 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 Brasil. Vai, Brasil! A gente mostrou ontem o Girafales, o professor Girafales com a camisa do Brasil, deu no que deu. Vibrantinho foi torcer pro México, deu no que deu. Eu fui torcer, eu tinha a impressão que o México ia ganhar do Brasil, só isso. Você só tem impressão. Ainda bem, independente, eu tenho direito de torcer, tenho direito também de ter impressão, isso é direito meu. Na estreia. Eu garanto isso. Na estreia.